Brasil Além do verde e amarelo Também é o país mais belo Muito bom pra se viver Trago a viola no peito Sou violeiro apurado Me orgulho de ter nascido Neste chão abençoado Aqui tem tudo o que quero Me sinto realizado Me livrando dos perigos Deus está sempre comigo Caminhamos lado a lado Sobre o céu do meu Brasil Tem clarão de lua cheia É nesse lindo universo Que a minha mente passeia Buscando a inspiração Enquanto a viola ponteia Minha terra é muito linda Fica mais bonita ainda Quando sabe a gorjeia Brasil de todos os cantos É assim que eu te vejo Para defender seu nome Faço guerra e te protejo Abraçado nessa viola Abraçado nessa viola Que com carinho manejo Faço dela meu fuzil Defendendo esse Brasil Que também é sertanejo Apesar de alguns conflitos Que atingem esta nação Não vai conseguir fazer Que eu mude teu pinhão Eu amo a minha pátria E demonstro esta paixão Nosso amor é como um elo É o Brasil verde e amarelo Que mora em meu coração